Tina no Toca Life World, gente, muito obrigada pelos 90 inscritos, é muita coisa, gente, muito obrigada mesmo, se eu chegar em mil inscritos, eu faço uma live, gente, sim, uma live com as minhas amigas, sim. Mas, eu espero que vocês gostem aqui do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal pra não perder nenhum vídeo, gente, desculpa se tem uns barulhos estranhos ou alguém falando lá atrás, tá bom, é porque eu tô na casa da minha avó aí, é assim mesmo, tá, gente, mas então vamos lá. Eu acordei com um choro muito alto e o Guilherme também tinha acordado, nós dois ficamos muito assustados porque achamos que nossa filha, a Elisa, tinha caído da cama, mas aí eu coloquei meu óculos e a gente foi lá ver. E quando isso aconteceu, eram uma da manhã, gente, e a Elisa só tem três meses ainda, então ela ainda é uma bebezinha assim, gente. Aí eu fui ver, ela tava chorando muito, aí depois eu me tranquilizei e ele também, porque a gente achava que ela tinha caído da cama. Então, ele voltou a dormir, o Guilherme voltou a dormir e eu fui preparar uma madeirinha pra ela, enquanto isso ela ficou lá sentadinha no sofá, gente. E aí eu fui ir lá preparar. Enchi de água a panela e coloquei a mamadeira. E fui, enquanto eu esperava, eu fui ligar um desenho pra ela assistir lá na TV da sala. Ela gosta bastante do desenho de peixinhos. Aí nessa hora, ela tava mais calminha, mas ela ainda tava um pouquinho com caixa de choro. Até que o leite dela ficou pronto. Aí, gente, não liguem se tem alguns errinhos de gravação. Aí o leite dela ficou pronto. Eu desliguei o forno e esperei esfriar mais um pouquinho, ficar só morninho, porque tava bem quente. Até que ficou bem morninho, então eu fui dar pra ela. Então, ela dormiu de novo. Aí eu fui lá deixar ela na caminha dela. E toda vez ela dorme com o bichinho dela, né? Então eu já fui dar pra ela, coloquei ela lá pra dormir. E caso ela acordasse de novo, eu tinha deixado a mamadeira aí em cima. Tirei meu óculos e voltei a dormir. Até que amanheceu. Aí eu acordei com o barulho do despertador. Eu fui ver em que horas eram. Eram 5 e 20 da manhã. Eu peguei a mamadeirinha da Elisa e fui colocar no lugar. Aí eu fui tomar meu banho pra poder fazer o café. E aproveitei pra escovar meus dentes também. Se lembrem, gente, escovar o dente é essencial por causa... Se a gente não escovar os dentes, nossos dentes ficam podres e vão doer muito. Depois que eu terminei de escovar os dentes, aí sim eu fui tomar meu banho. Eu tomei um banho bem quente porque tava bem frio. Depois que eu terminei meu banho, eu tirei meu óculos e fui fazer meu skin care. Eu coloco tudo no chão mesmo porque depois eu arrumo. Porque fica melhor eu pegar as coisas, gente. Não liguem, esse é meu jeito. Super relaxante o skin care, gente. Que eu só faço skin care sábado e domingo. E como hoje era domingo, então eu fiz o Léo e Skin Care. Não podia faltar aquela... Esse negocinho aí que eu nem sei se é de skin care, gente. Mas tudo bem, eu tô usando. E eu fui desligar, né? E fui pentear o meu cabelo. Na verdade, pentear não, né, gente? Eu fui passar esse negócio aí de enrolar o cabelo. Que é um negócio que eu uso no meu cabelo. Mas na vida real não, né, gente? Aí, eu coloquei... Eu peguei uma máscara facial e coloquei. E coloquei meu óculos também. Daí eu fui trocar de roupa. Coloquei essa roupa aí porque, como eu já falei, tava super frio. E eu fui fazer o café. Pra mim e pro Guilherme, eu gosto de fazer ovo... Pão com ovo, gente. Liguei café da manhã. E já coloquei aí no fogo. Como já tava quase queimando, eu já peguei e fui colocar no prato. A geladeira tava cheio de chocolate. Porque... Tinha sido o aniversário da... Da Maria Eduarda, que é a mais velha. Aí, ela escolheu o tema de chocolate, gente. Eu não sei porquê. Se vocês quiserem, o aniversário da Elisa tá bem perto. Se vocês quiserem, eu faço o aniversário aí da Elisa. Aí, eu fui preparar o pão, né? Gente, parecia tá uma delícia. Aí, como não pode faltar, eu gosto de colocar umas frutinhas. Aí, eu já peguei a vasilhinha pra preparar a papinha da Elisa. E essa frigideira eu não sabia onde colocar, mas eu deixei aí em cima mesmo. A papinha, gente, é essa azulzinha aí que eu uso. Comenta aí qual a papinha que vocês dão pros bebês de vocês. Já que tá quase pronta. Quando ficou pronta, aí eu coloquei dentro da vasilhinha. Coloquei aí em cima, já com a colherzinha. Gente, eu que dou na boca dela. Porque ela ainda não come direito, né? Aí, eu já aproveitei pra colocar aí a madeirinha dela também. Porque já tinha esfriado, né, gente? De uma hora da manhã pra seis e vinte da manhã. Praticamente é muita coisa, né? Então, eu já peguei a xícara de todo mundo. Vou colocar pra mim. Eu gosto de tomar um suquinho de laranja. E, gente, por incrível que pareça, a Maria Eduarda gosta de leite puro, gente. Vocês acreditam nisso? E olha que ela foi acostumada com leite inescal. Mas ela gosta de leite puro. Eu não sei por que que ela começou a gostar de leite puro. E pro Guilherme é um cafezinho com leite, que ele é bem light. Aí, eu coloquei a mamadeirinha, né? Porque também não tava muito, muito, muito fria. E nem muito, muito, muito quente. Aí, eu fui desligar o forno. E fui acordar o Guilherme. Ele acordou. E aí, eu falei pra ele, pra ele tomar o banho dele. Pra poder a gente tomar café. Gente, não liguei se o pijama dele mudou. É porque eu tive umas, uns probleminhas aqui. Mas não liguem. E o Guilherme foi tomar banho. Quando ele tomava banho, eu fui acordar as meninas. Eu fui acordar primeiro a Maria Eduarda, que ela acorda mais fácil, né? Ela acordou. Aí, ela me perguntou que hora era sala. Mas eu falei pra ela que ela não precisava se preocupar, porque era sábado. E ela não tinha aula. Aí, ela foi pra sala. E ficou mexendo um pouquinho no tablet dela. Que, no caso, é dela e da irmã dela, né? Que, às vezes, a irmã dela também assiste. Já a Elisa, ela acordou um pouquinho mais feliz hoje. Porque ela só foi eu tirar o bichinho dela. Gente, desculpa. Não liguem se tem alguém falando ali atrás. Só foi eu tirar o bichinho dela que ela começou a chorar. Que ela não vinha sem esse bichinho dela. Então, eu levei ela pra sala também. E falei pra irmã dela ficar cuidando dela. E ela ficou cuidando dela. Quando o pai dela terminou de tomar o banho, ele foi escovar os dentes dele. Que aqui em casa, ninguém esquece de escovar os dentes, né, gente? Depois, ele foi trocar minha roupa. Como era sábado, né? Ah, é domingo. Gente, não sei se eu tô confundindo, né? Porque eu sou um pouco esquecida. Aí, ele passou algum tempinho pra brincar com as meninas e tudo. Aí, ele foi lá brincar com as meninas. Depois, a Maria Eduarda e ele falou pra ela ficar cuidando da irmãzinha dela. Que ela ia tomar o banho dela. Ela quase esquece de deixar o tablet lá e ia tomar banho com o tablet, gente. Já imaginou? Ela viste a toalha dela, colocou a roupinha dela lá. Tirou a touca, né? E como eu deixo ela usar minhas máscaras faciais também, ela tava usando também. E, gente, como vocês podem imaginar, ela também, depois de tomar o banho dela, ela foi escovar os dentes. E ela tava escovando lá. Gente, só pra avisar, eu já falei que a Elisa tinha só dois meses, né, ainda. Se eu tiver falado que ela tem mais, gente, desculpa, porque eu realmente tinha muito esquecido. Muito, 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 muito mesmo. Mas a Maria Eduarda, que é essa daqui, que eu tô com ela, né. Ela é... Ela tem 14 anos já, tá, gente? Gente, desculpa aí, viu? Ela trocou de roupa. E ela colocou essa tiarinha aí dela. Que ela acha, amo essa tiarinha. E ela foi lá brincar com a irmã dela, né. Aí eu lembrei que eu tinha que dar banho na irmãzinha dela também. Enquanto eu dava banho na Elisa, a Maria Eduarda tava jogando, gente, com as amigas. A Chitão, enfim, ela jogando. Aí eu terminei de dar banho nela. Gente, eu não sei se criança de dois meses escova os dentes. Então, ela não escova os dentes dela. Porque eu não sei, na verdade, né, gente. Então, se escovar, gente, não perdem. Porque eu não tô escovando os dentes dela, tá. Aí ela já pegou o bichinho nela de novo. Senão ela chorava. Aí eu tinha me lembrado que ainda faltava fazer o café na Maria Eduarda. Porque é tanta correria, gente, que eu até me esqueço. Aí eu chamei todo mundo pra ir tomar café. Aí todo mundo tava comendo o café da manhã. Depois que todo mundo comeu, eu fiz a comida da Elisa. Dei a mamadeirinha dela também. Gente, não vou caber tudo nesse vídeo. Então, até a parte 2.